Música Para você ligado na Globo, uma terça-feira com promessa de um grande jogo de futebol. E a bola vai rolar, estádio plotado. Daqui a pouco o Caio para contar para a gente a avaliação que ele faz dos dois times. Aplausos Bola em jogo para você ligado na Globo. Começa movimentando pela primeira vez, tentando a primeira jogada. Usou habilidade, tocou, boa bola. Toque de cabeça! Onda, manda para frente, arma correria. Toca a bola na direita. Juan Faz o passe mais longo e foi bom o passe. Para dentro da área. Mandar a bola para longe. Bola foi boa. Aí vai na segurança. Não inventa a moda. Faz a bola esticada. Bola foi boa. Bola para a área, faz o cruzamento. Ronda. Caiu. Caiu. Caiu o Ronda. Juan. Olha que boa a troca de passes. Vai. Bateu para o gol. Raul. Raul. Vai na base do lançamento. Vem aí, Arthur. Ronda. Ronda. Mais uma bola esticada. Tentou uma arrancada ali para o campo de ataque. Caiu. Ronda. Vai na base do lançamento. E chupa o pé. Ronda. Ronda. E aí na base do lançamento. Foi boa a bola, hein? Bola foi boa. Vem aí, Arthur. Perdeu a bola. Vitor Luiz. Deu certo a jogada. Posição dele. Mais uma vez ele encara a marcação. Tentou o passe. Conseguiu a jogada. E o árbitro capita o fim da primeira etapa. Zero a zero no placar. Teve mais iniciativa e tem mais time. Faltou botar a bola para dentro. Mas teve situações e criou oportunidades para isso. É claro que a proposta deles é contra-atacar. Joga por uma bola. Mas às vezes pode arriscar um pouquinho mais. Bola em jogo. Começa o segundo tempo. Claudinho. Agora ficou arremesso lateral. Deu bem o bote e conseguiu tomar a bola. Chegou perigosamente. Chegou perigosamente. Outra bola lançada. Busca no meio. Faz o lançamento longo. Caio. Se manda agora pelo lado esquerdo. O lançamento feito fica entre um lançamento ou um chutão para frente. Você pode escolher. Vai para a jogada. De fundo. Vai o Ronda. Foi boa bola, hein? Juan outra vez com a possibilidade do cruzamento na área. E vai ganhar só o arremesso lateral. Falou por. Cari. É o IPT É o sentimento onde vem É o IPT Vamos, 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 vamos Abriu espaço, mandou a pancada! Raul Limpou por dentro! Bola esticada! Bola esticada! Arriscou por um gol! Bola esticada! O jogador que tem que fazer o gol, ele sabe que todo mundo vai estar vindo correndo pra cá Ele tem que fazer muito rapidamente a visão ali do gol e nem sempre ele sabe onde ele está Vitor Luiz Ele fica no chão e o árbitro apita a falta Não vai ter que fazer o gol Não vai ter que fazer o gol Ou o gol O gol É o gol Encarar a marcação Deu uma cochilada, perdeu a bola Vai terminar, agora apita o árbitro E aqui o jogo está encerrado